Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito, muito, muito feliz porque hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu comprei E o que eu vou falar, eu só vou falar brevemente, brevemente não, eu vou falar brevemente do que que se trata e como que vai funcionar, por quê O intuito desse vídeo aqui é pra gente bater uma meta, igual eu fiz a última vez É claro que vai demorar mais um pouquinho porque quando eu fiz pra bater a meta de 16 mil inscritos Eu tava postando vídeo todos os dias, tava com uma constância boa aqui no YouTube E esses dias tava muito apertado pra mim porque, gente, eu estudo, eu trabalho, eu vou pra igreja, né Eu sou ministra de louvor, então eu tenho que estar lá, estar sempre presente, tenho que chegar mais cedo Então é muito compromisso Mas, mas se Deus quiser, eu vou estar arranjando um tempinho pra mim estar vindo aqui Sempre que eu puder eu vou estar fazendo vídeo pra vocês aqui Porque também não é só vocês se inscreverem, é eu também estar sempre postando, né Mas, assim que o canal bater 20 mil inscritos, eu vou contar tudinho em relação ao que eu vou mostrar agora Que com certeza vocês já sabem, né, porque tá no título do vídeo Ou não Mas eu vou mostrar pra vocês aqui agora Já tô aqui com a sacola na mão Mas eu queria dizer que eu não sei se eu vou ativar os comentários desse vídeo Porque, sinceramente, eu tô muito feliz e muito agarrada também Muito feliz porque eu não tô afim agora de escutar um monte de gente falando Ah, você vai fazer isso? Ah, você vai fazer aquilo? E eu tô muito animada pra fazer o que eu quero, entendeu? E querendo ou não, com tudo aquilo de que a gente não tem que se preocupar com os comentários dos outros Aquela coisa toda é chato Então, dessa vez, eu acho que eu não vou ativar Se tiver ativado, ok, aí vocês podem expor Eu devo ter pensado melhor Mas se eu não tiver ativado é por isso E agarrada no sentido de que eu tô fazendo muitas coisas esses dias Então, eu não sei se eu vou estar dando atenção pra todo mundo E como vocês sabem, eu gosto de estar sempre conversando com vocês Respondendo e tudo mais E eu não gosto de que os comentários fiquem jogados Eu gosto mesmo de responder Então, se eu não ativar é por um desses motivos Mas, enfim Vamos ver o que interessa Olha só, gente Bom, o nome da loja é Delas Cabelos Tá o Instagram aqui, ó Delas Cabelos e o Facebook também Tem um número aqui São pessoas, assim, incríveis De verdade, eu amei conhecer as duas moças que trabalham lá no salão Porque, pensa Nelas pessoas humildes e de ótimo coração São elas Tô muito feliz por ter comprado lá E eu vou mostrar pra vocês agora Que a gente tem muito aqui Parece que vocês não sabem nem mais um mapa Gente, eu já tô com ele aqui na minha mão E eu só queria dizer que eu tô muito, muito, muito feliz Olha só o que eu tenho aqui Sim, gente Eu comprei um cabelo pra mim Não vou falar preço Não vou falar tamanho Não vou falar quantas gramas Porque eu quero falar tudinho realmente Quando o canal bater, né Os 20 mil inscritos E eu sei que vai demorar um pouquinho Só que justamente por isso que eu coloquei 20 mil Porque eu não quero Não vou fazer isso aqui por agora Eu vou fazer daqui a um tempinho Então foi Foi pensado mesmo Essa de colocar 20 mil É pra realmente Pra demorar um pouquinho mais Porque eu lembro que a gente tava com 14 mil E 800 Dois dias depois a gente já tinha batido a meta dos 16 mil Mas como eu já disse Eu também tava postando vídeo todos os dias Eu tava, sabe Já tinha um tempo já Que eu tava programando E tava tendo uma certa Como é que eu falo? Esqueci o nome Postando por frequência Isso Então com certeza Por isso bateu mais rápido E agora vai demorar um pouquinho Principalmente por esses fatores Por eu não estar postando todos os dias Por eu não estar muito frequente aqui Mas não tem problema Quando a gente bater Eu falo tudinho E mostro o que eu vou fazer com esse cabelo aqui E gente É sério Ele é muito lindo Muito, muito lindo mesmo De verdade Muito lindo E Eu tô muito ansiosa Pra falar com vocês O que eu vou fazer Como é cabelo Com certeza quase todo mundo, né Já deve ter noção Do que eu vou fazer Mas mesmo assim Se vocês quiserem detalhes Querem que eu faça esse cabelo O mais rápido possível Já se inscreve no canal Compartilha esse vídeo com todo mundo Que breve eu vou estar falando O que eu vou fazer com o meu cabelinho E por que eu comprei este daqui Muito lindo, né gente Então foi esse o vídeo De verdade Eu espero muito que vocês tenham gostado O intuito foi mesmo Só pra avisar Que tipo Eu vou fazer o vídeo Falando a respeito Só mesmo Quando eu vá ter Os 20 mil inscritos E que por mais que vai demorar É um tempo necessário Pra vir, gente Porque como eu já disse Eu tô cheia de coisas Pra fazer Eu amo isso aqui Eu amo gravar Eu amo o YouTube Mas infelizmente Tem outras coisas Que precisam Na minha atenção também Então vocês me desculpem aí Por estar sumida Esses dias Mas eu vou estar sempre tentando Pelo menos Uma vez por semana Eu vou estar Tentando postar vídeo aqui Pra vocês Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Inscreva no canal Isso é muito importante E até o próximo vídeo Um beijo Fiquem com Deus Eu amo muito vocês